Não sei dizer das coisas que senti Prefiro abrir os braços pra aquecer Nosso retrato Tudo vai passar Da janela posso ver Vamos assumir O brilho no olhar Antes do anoitecer Do anoitecer Do anoitecer Um bom desaniversário pra ti Pra mim? Sim, sim É sim Vamos cumprimentar-nos com uma xícara De chá Bom desaniversário pra ti Era uma vez um grupo de pessoas felizes reunidos pela dança Toparam-se fantasiar Brincar de interpretar Já que não fazem aulas de teatro Resolveram somente encenar Inspirados em maluquices do país das maravilhas Aquele mundo da cabeça de Alice Aquela Alice famosa Que acreditava em seis coisas impossíveis antes do café da manhã Sim, ela Nos inspirou E a frase do momento foi A única forma de atingir o impossível É acreditar que é possível Estamos em 2020 E lá Pairava o mesmo conflito que acontece em todo o mundo Um belo dia Depois de muitos dias isolados por conta da pandemia Resolveram se encontrar Dentro dos protocolos de segurança Nossos personagens favoritos utilizaram as famosas máscaras de proteção E se cumprimentaram à distância Estavam a comemorar a vida num chá de desaniversário O chapeleiro maluco continua a proporcionar maluquices naquele lugar Os gêmeos continuam engraçados e a discordar Apesar de sempre pensar o oposto Continuam juntos a andar O coelho, como sempre, continuava apressado Apesar do ano atribulado A lagarta, que na verdade já é uma borboleta Contou sobre a maravilha da transformação O gato risonho, sempre disposto a ajudar Colocou os sonhos no ar E a rainha branca, para somar Trouxe a varinha mágica para a sorte nos dar Venham com a gente fantasiar E tentem adivinhar quais personagens As pequenas bailarinas escolheram interpretar Para com este momento da Covid no mundo lidar Ali, pela direita Acompanhem o gato risonho O realizador de sonhos O gato riso R$ 30,00 O gato risonho R$ 0,00 E chegou a ter que ter A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPNABOL Foi você o sonho bonito que eu sonhei Foi você eu lembro tão bem você da linda visão que me fez sentir que E o meu amor nasceu então E aqui está você, somente você A mesma visão Aquela do sonho que sonhei A mesma visão 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 A casa se desce de bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Eu só quero um leve da vida pra te levar Pra cá e pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É tremo, é tremo de quatro folhas É tremo de quatro folhas é É tremo de quatro folhas É tremo de quatro folhas é É tremo de ti, é tremo de quatro folhas Não vá dizer, se o vento tem compaixão Pra te ver, te fazer esquecer da dor no coração Eu sei que o farol te faz relembrar das noites com girassol Talvez se você não chorar, se você me deixar ajudar Te tocar no coração, saber que mais forte que a dor É o amor que bate por ti, amor do tambor beija-flor Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Basta olhar Que o outro não espera para assustar E até perturbar Mesmo a vela e a fera Ariel, escute aqui O mundo humano é uma bagunça A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho Parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engano o seu Você tem aqui no fundo Conforto até demais É tão belo o nosso mundo O que é que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci? É mais molhado Eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro A vida é boa Eu vivo à toa Onde eu nasci Somedays Things just take Way too much of my energy I look up and the whole world spinning You take My cares away I get so overcomplicate People tell me to medicate Feel my blood running Swear the sky's falling I don't know if this shit's fabricated Time goes by And I can't control my mind Don't know what else to try But you tell me every time Just keep breathin' And breathin' And breathin' And breathin' Now I gotta keep Keep on breathin' Just keep breathin' And breathin' Amém. 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 Eu tô com muita saudade. Sabem de um segredo? Não irão contar? Ouço então o que eu vou dizer Quem quiser realizar Aquilo que sonhou Basta o ego repetir O que você falou Um dia Um dia Eu serei feliz Sonhando Sonhando Assim Assim Aquele Com quem eu sonhei Eu quero Eu quero Pra mim Pra mim Oh 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 Um dia Um dia Eu serei feliz Sonhando Sonhando Assim Há memórias Há memórias Num lugar Onde eu penso Onde eu penso Encontração Onde eu penso Eu penso Ao me chamar Vou me achar Vem mostrar Vem mostrar Que eu penso Essa força Vem mudar O que sempre foi Há muito tempo Há muito tempo Esperei parar Se conhecer Se conhecer Vem me mostrar Oh 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 Amém. 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 Tanto tempo, nunca percebendo, como tentei não ver. Mas aqui, a luz das estrelas, bem aqui, vejo o meu lugar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo, enfim, a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo, enfim, a luz brilhar, para o alto me conduz. E ela pode transformar, de uma vez, o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. A luz brilhar, para a luz brilhar, para a luz brilhar, para a luz brilhar. A luz brilhar, para a luz brilhar, para a luz brilhar. A luz brilhar, para a luz brilhar, para a luz brilhar. A luz brilhar, para a luz brilhar, para a luz brilhar. A luz brilhar, para a luz brilhar, para a luz brilhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse mundo só meu Minhas flores Quanta coisa eu não diria as flores Contaria histórias para as flores Se eu vivesse nesse mundo só meu Passarinhos, como vão vocês, meus passarinhos? Vocês iam ter milhões de ninhos Nesse meu mundo só meu Poderia, num regato a rir Ouvir cantar uma canção sem fim Quem me dera Que ele fosse assim Maravilhosamente Só pra mim Estamos aqui para unir dois reinos Separados pelo medo Maravilhosamente Maravilhosamente Maravilhoso 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 Amém. 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 Enfim seu lugar. Enfim o seu lugar. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Queria eu te amo Queria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero ser feliz Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol Que eu esteja preparado pra quem me conduz 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 Ou voar E de frente pra luz Se a minha ainda fosse fácil como a gente quer E de frente pra luz Os girassóis me fascinando Pintando o cenário em amarelo O campo em unicor Navidando o que é mais belo Monocromia de amor E não cansa nosso olhar Dá vontade de falar No campo do girassóis E disperso Ora canto em prova e verso Sustenidos e bemóis O campo do girassóis O campo do girassóis Caminhar por entre as flores O alívio das muitas dores O sonho, a magia Da natureza O encontro Que fonega E nebria Mas tentar num novo dia E disperso Ora canto em prova e verso Sustenidos e bemóis O campo do girassóis O campo do girassóis O campo do girassóis 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 Legenda Adriana Zanotto